Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estava com saudade de vocês, fazia tempo que a gente não aparecia aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa Palavra de Deus. Estamos estudando a revestinha Examinais as Escrituras, correto? E o nosso tema da lição 11, olha só, dificuldades na Bíblia. Muito legal esse tema. E o texto básico, segundo Timóteo, capítulo 3, de 14 a 16, diz o seguinte. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Até aí. Vamos orar primeiramente? Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua Graça, Tua Misericórdia. Senhor, nos ajuda, Pai, a falar um pouquinho da Tua Palavra. Amém? Em nome de Jesus. Amém. É o seguinte, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 16, diz o seguinte. Olha, deixa essas palavras, deixa essas discussões tolas. O que importa é servir a Deus, é falar da Palavra de Deus corretamente. Porque se nós acreditamos nelas, nós temos que falar da Palavra de Deus. O mundo carece de conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? Através da Palavra de Deus. É através da Palavra de Deus que Ele se revela. É através da Palavra de Deus que Deus revela os atributos dEle. Agora, é uma coisa assim, nós, seres limitados, correto? Tentar falar sobre o nosso Deus criador. Então, até onde nós podemos falar? Somente o que Deus revela. E nós, às vezes, muitas vezes, nós temos que usar palavras humanas, correto? Por exemplo, Deus chorou, Deus se arrependeu, a mão de Deus. Como se Deus se arrependesse, como se Deus chorasse, como se Deus tivesse uma mão e escrevesse. Mas assim, qual é a forma para nós passarmos esse conhecimento? Qual é a forma para que chegue a Palavra de Deus? É usando essas características, palavras humanas, para que as pessoas entendam o caráter de Deus. E uma das coisas que as pessoas que não creem em Jesus, que não são cristãs, que não acreditam na Palavra de Deus, falam. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, porque a Bíblia foi escrita por homens pecadores. Graças a Deus por isso. Por quê? Anjos iriam escrever a Bíblia? Então, assim, graças a Deus. E outra. Deus usou homens abençoados por Ele. Não há méritos nos homens que estão sem ser Jesus, né? Mas não há méritos. É graça de Deus. É graça de Deus. E outra. Isso também para mostrar a humanidade da Bíblia. Tem textos aqui que mostram como nós, homens e mulheres, como a raça humana, nós somos, assim, miseráveis. Nós somos, assim, falta um pouco da graça de Deus. E é por isso que um homem escrevendo mostra justamente isso, a humanidade da raça humana. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha só. Essa profecia, ela não foi produzida por homem algum. Mas homens santos, homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ou seja, toda a Escritura foi escrita por homens, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Homens que muitas vezes, que muitas vezes, inclusive eu estou lendo o 2 Pedro, se você ler aqui, Pedro negou Jesus. Mas isso mostra que é pela graça de Deus. Pedro foi um dos autores de alguns livros da Bíblia. Mas mostra também que Pedro foi um pecador, assim como eu e como você, que depende da graça de Deus, que depende do amor de Deus, que depende de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, por mim e por você e por Pedro. Tá bom? E olha só que legal. É muito legal quando a gente vem aqui e tenta trazer um pouco de conhecimento. Por quê? Porque quando nós estamos estudando, quando nós estamos fazendo as anotações, nós vamos ler livros, nós vamos ver vídeo no YouTube, nós vamos ler o texto sagrado, nós vamos ler a revista. E tem muitas informações legais. Mas, olha só, mais de 35 gerações cobrindo cerca de 1.500 anos, mais de 40 autores em 66 diferentes livros escritos, em 3 diferentes continentes. E olha só, muito desses autores não se encontraram pessoalmente. Isaías não se encontrou com Lucas. Lucas não se encontrou com Jeremias. Mas, foram homens de Deus, homens escolhidos por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, olha, esse segundo a Pedro, capítulo 1, 20 a 21, nessa lição a gente vai falar muito dele. Inspirados pelo Espírito Santo. Jamais esqueça isso. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Fábio, e a Bíblia está fechada? Está fechada. Gênesis termina em Apocalipse. Ah, mas não pode ser introduzido nenhum livro? Não. Já está definido. O cânon foi fechado. Primeiro livro, Gênesis. Último livro, Apocalipse. São 66 livros. Tá? Bom, e eu gostaria de falar também em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Gente, é tão difícil falar de fé, não é? Mas a fé é isso. É as coisas que se esperam e não se veem. Por exemplo, você precisa de fé para ver eu aí na sua tela? Não. Existe toda uma parte de comunicação, de transmissão. E é isso. Se você fechar o olho e falar assim, será que o Fábio existe? Existe aí, ó. Eu estou falando com você. Mas tem coisas que só a fé... E a fé é difícil de se explicar. É difícil de se levar a fé para um laboratório e falar assim, ah, eu vou fazer uma experiência com a fé. Não se trabalha dessa forma. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, existem duas teorias, né? Uma teoria é que Deus criou o mundo, o ser humano, né? E a outra é do Big Bang. Houve uma explosão cósmica e tudo mais. Irmãos, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Foi Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Foi Deus. Foi Deus. Deus é o Criador. E por que nós cremos? Pela fé. Pela fé é uma palavra tão pequena, mas que engloba tantas as coisas dentro dela. Fé. Fé. Ok? E é o seguinte. Para ler a Bíblia, nós precisamos ter cinco itens, cinco observações aqui que eu vou falar para você. Primeiro, cuidado com a interpretação bíblia. Cuidado com a interpretação bíblia. Segundo, estudar o contexto da passagem. Irmãos, isso é muito importante. Contexto da passagem. Olha só. Não dá para a gente trazer certas coisas, e aí eu estou falando culturais, para os dias de hoje. Quando a gente, nós temos que separar um pouco essa questão, assim, de que nós temos que levar sobre caráter, sobre eternidade. Esses conceitos não se mudam. Não se mudam. Mas tem coisas que são contextos da época, da sociedade. Então, nós temos que estudar o contexto da passagem. Entender o objetivo com que o livro foi escrito. Com qual objetivo aquele livro foi escrito? Os quatro evangelhos. Com qual objetivo foi escrito? Os quatro evangelhos. Então, assim, nós temos que entender o objetivo com que o livro foi escrito. Quarto, lembrar que a Bíblia é harmônica. Muito importante isso. A Bíblia, ela não se contradiz em hipótese alguma. Pelo contrário, a Bíblia, ela se completa. Por exemplo, Isaías. Isaías já falava da vinda de Cristo. Já falava do Cordeiro de Deus. Queria ser morto. Sabe? Então, assim, ela não se contradiz em hipótese alguma. Se você está achando que a Bíblia se contradiz, ou que a Bíblia é errada, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Quem está errado é você. Infelizmente, nós temos que crer na Bíblia sagrada. Porque é através dela que nós conhecemos o nosso Deus. Amém? E a quinta, pesquisar, 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 pesquisar. É muito legal. Mas cuidado com as fontes que vocês pesquisam. Da mesma forma que existem muitas pessoas sérias, idôneas. Existem muitas pessoas que querem deturpar a palavra de Deus. Muitas seitas que querem deturpar a palavra de Deus. Então, cuidado. Cuidado com as fontes. Leia, pesquise. Corra atrás do conhecimento. E, principalmente, leia a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Nós, ocidentais, nós, brasileiros, nós temos a cultura de ler pouco. Então, a Bíblia tem que ser lida. Tem que ser degustada todos os dias. E Deus vai se revelando. Olha só que legal. Quando você lê um livro, o autor dele, você não pode estar com o autor. A não ser que você conheça o autor daquele livro. Mas, o autor da Bíblia Sagrada é Deus. E nós podemos conviver com Deus. Nós podemos estar com Deus todos os dias. E nós podemos orar a Deus. E nós podemos falar, Deus, me ajuda a revelar esse texto. Me ajuda, eu estou com dúvida. E aí você vai, através dos comentários bíblicos, vai ler alguns textos adicionais, alguns comentários. Mas, jamais se esqueça. Você tem um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para te ajudar a interpretar a Palavra de Deus. Tá bom? Então, ter cuidado com a interpretação bíblica, estudar o contexto da passagem, entender o objetivo com que o livro foi escrito, lembrar que a Bíblia é harmônica e pesquisar. São esses cuidados para não pensar que a Bíblia está errada. Irmãos, outra coisa. Lembrar que Deus está acima das leis naturais criadas. Lembre-se, no começo, que eu falei para vocês o seguinte. que, para falar de certas coisas humanas, nós temos que falar de palavras... para tentar explicar a Deus, nós temos que usar palavras humanas. Mas, só que assim, Deus não se prende a essas palavras. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou toda a sua criação. Olha só, não dá... Quando a gente lê esse texto, a gente não dá uma... Assim... Bom, Deus chegou na segunda, começou a trabalhar, trabalhou terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No domingo, ele foi, parou, foi no parque, foi descansar, foi ver o céu. Não dá essa... Por quê? Porque nós estamos ligando a essa questão divina a nossa vida diária. Deus não se... Primeiro, vamos lá. Não tinha esse calendário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Não tinha essa questão. E outra. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, um dia para Deus é como se fosse mil anos. Aí que eu falo para você, é difícil entrar isso na nossa mente. É difícil tentar entender. Mas não se prenda a essas leis naturais criadas. Sabe, a gente quer pegar um pelo em ovo e falar, ó, mas aqui, ó, Deus trabalhou na segunda, Deus trabalhou na terça, Deus... Ah, e ele descansou no sábado. Irmãos, não existia. O dono do calendário é Deus. Sabe, não existia assim... Ah, e Deus, ele acordou às sete horas da manhã, tomou um café e aí, meio-dia, ele parou para almoçar. Meio-dia, ele parou para almoçar. Gente, isso é do nosso mundo. Deus não está limitado de forma alguma a essas coisas. Sabe, não querem encaixar Deus dentro do nosso mundinho. Deus é muito grande. Não tem palavras que... Não há palavras para definir Deus. Não há. Não há palavras para definir Deus. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 29, diz o seguinte. Os filhos de Israel caminhavam pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros? Aí vem sempre a pergunta, né? Como que a população de quase dois milhões de pessoas atravessaria rapidamente este mar em um dia? Primeiro, que a palavra, o texto, não diz se eles atravessarem em um dia. Não diz. Mas nós temos que crer verdadeiramente que o povo de Deus atravessou o mar. Deus fez com que o mar se abrisse. Ah, Fábio, eu não acredito. Eu vou fazer o quê? A Bíblia diz isso, categoricamente. Nós temos que crer nisso. Deus é poderoso para fazer com que o mar se abra. Quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus, Ele para uma tempestade em um estalo de dedo. Eu volto a dizer, é difícil nós, humanos, definir Deus com as palavras humanas. Nós queremos fazer com que Deus fique dentro da caixinha. Sabe? Dentro da caixinha. E isso não tem como. Não tem como. Então, o mar vermelho significa mar de juncos, que indica que não era pântano e nem era raso. Irmãos, o mar vermelho não era essa aguinha baixa. Não era, assim, sabe? Um mar raso. Nós temos que crer que Deus abriu o mar vermelho para salvar o povo dEle. Para salvar o povo dEle. Outra coisa. As dificuldades morais. Muitas vezes nós queremos ser mais santos do que o próprio Deus. Nós queremos falar assim, não, mas como assim Deus é santo? Mas, olha, as narrativas do Antigo Testamento, né? Por meio dos atos de julgamentos de Deus, como pena de morte, castigos, guerras, levantam algumas dificuldades morais quanto aos atos e o caráter de Deus. Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns textos para falar. Em 2 Timóteo, 2 Timóteo diz o seguinte. Capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, se tem alguém que é infiel, se tem alguém aqui que é mau, se tem alguém que é pecador, somos nós. Deus. Nós não podemos levantar essa hipótese de forma alguma. Deus é santo. Deus é santo. Então, assim, se formos infiéis, ele permanecerá fiel. Deus é fiel. E quando eu digo que Deus é fiel, não é como aquele adesivo que você põe no seu carro e fala Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Mas, por exemplo, quando eu falo que ele é fiel, eu trago a palavra fiel à fidelidade humana. Entendeu? Mas a Bíblia também diz o seguinte, que o meu melhor ato de justiça é como se fosse trapo para Deus. E aí? Aonde que eu encaixo a palavra fiel? Eu sou um ser humano, eu estou falando que Deus é fiel, mas a mesma palavra que diz que Deus é fiel, ele fala assim, olha, o ato de justiça melhor seu é como se fosse um trapo. Então, assim, a fidelidade de Deus, ela transcende. Ela transcende. Sabe, nós temos que ter isso dentro de nós. Irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus, ele é fiel. Ele não, não é que nem a gente, a gente acorda de manhã, ah, hoje eu quero. Aí amanhã, ah, hoje não. Ah, eu vou desistir. Ah, eu comecei a faculdade, mas eu parei. Não, não existe variação. Não existe variação no caráter de Deus. Não existe variação na... Na essência de Deus. Não existe. Deus, ele não é variável. Deus, ele sabe o que ele quer. Deus sabe o início, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, coloque isso dentro da sua mente. Deixe isso ir para o seu coração. Então, jamais duvide da palavra de Deus. Jamais duvide da palavra de Deus. Esta palavra de Deus, ela... Ela mostra o caráter de Deus. Ela mostra o quanto o nosso Deus é imutável. Sabe, nós sim podemos mudar. Mas Deus, jamais. Jamais. E outras coisas. Aí você fala assim, ah, Fábio. Mas e as guerras? Irmãos, lembre-se daqueles contextos. Lembre-se do contexto. Aí você fala assim, ah, mas e Êxodo? Quando Deus mandou as pragas. Irmãos, se você se lembra, quantas vezes Moisés foi falar com o faraó, liberte o meu povo. Faraó sempre com o coração. Não vou libertar. Então, assim, Deus não acordou e falou assim, eu vou matar o povo egípcio. Não. Sabe, Deus não estava fazendo nada. Deus avisou. Deus avisa a gente. Deus manda recado. Falou, olha, eu não quero, mas liberte o povo. Liberte o povo de Israel. Este povo é meu. Este povo é dali que vai sair Jesus. Eu preciso da liberdade deste povo e faraó mantendo o povo como escravo. E a mesma coisa lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte. Depois de quatro gerações, seus descendentes voltaram a esta terra. Pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Deus deu a esses habitantes um tempo de quatro gerações para se arrependerem. Deus, ele sempre dá oportunidade para nós. Deus sempre dá segunda, terceira, quarta chance. Nós, seres humanos, não damos. Davi disse, é melhor que eu caia na sua mão, Deus, do que cair na mão dos homens. Porque Davi conhecia o Deus misericordioso, um Deus de graça. Sabe, Davi conhecia um Deus que entendia, gente. Sabe, se tem alguém que conhece nós, seres humanos, nem nós mesmo conhecemos como Deus conhece. Lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte. Portanto, o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra. Porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. É extremamente grave. Deus, ele sempre quer nos salvar. Deus, ele sempre faz de tudo para que a gente seja guardado, seja preservado. Mas o pecado fez com que a gente saísse da vontade de Deus. Sempre com que a gente questionasse a vontade de Deus. Sabe, então assim, jamais perca isso. Jamais deixe isso fora do seu pensamento. Deus sempre quer o melhor para nós. Deus sempre faz. E eu posso te falar qual a maior prova disso? Ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário. É difícil nós entendermos isso. É difícil. É difícil. O povo de Israel não acreditou em Jesus. Porque que Deus é esse? Que Deus é esse que não tem um travesseiro para deitar? Que Deus é esse que nasce numa manjedoura, num lugar humilde? Que Deus é esse que chora? Que Deus é esse de pai e mãe? Sabe, é isso que nós temos que ter. O maior sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele reatou a nossa relação com Deus. Jamais perca isso, jamais perca isso da sua visão. É um Deus de guerra, Deus e a guerra. Porque muitos caíram feridos à espada, pois Deus era a peleja. Em 1 Crônica 5, versículo 22. Uma coisa que a Bíblia deixa muito clara, irmãos, é o seguinte. Do povo hebreu, o povo de Israel, é que iria sair do Salvador. E existiam povos inimigos, filisteus, amorreus, que queriam destruir o povo de Deus. Que queriam exterminar o povo de Deus. Então, assim, Deus, quando fez alguma guerra, ele tentou proteger o povo dele. Jamais ele... Ah, hoje eu acordei, hoje eu estou com vontade de matar filisteus. Não, não. Este povo queria exterminar com o povo de Deus. Devido ao pecado, a paz somente é estabelecido mediante o combate ao mal. Deus nunca conduziu uma guerra por motivos e métodos errados. Os motivos nunca foram errados por Deus. Deus agiu sempre de forma honesta, de forma íntegra, de forma legítima, querendo defender o seu povo. Então, tire isso da sua mente. Sabe? As discrepâncias, né? Aí, por exemplo, você pode falar assim. Ah, os anjos. Vamos ler um texto. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disso. Não tem mais. Quando as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, Mateus cita um anjo, enquanto João, versículo 20, capítulo 20, versículo 12, fala de dois. Olha só. Isso, a Bíblia também, ela trabalha de uma forma bem tranquila. Se eu contar uma história para você de um acidente de veículo. Um exemplo, tá? Eu estou descendo para Santos. E alguém que está subindo de Santos para São Paulo. Primeiro, eu vou falar no texto. O carro estava descendo de São Paulo para Santos. Agora, quem estava de Santos para São Paulo vai falar assim. O carro estava subindo de Santos para São Paulo. E a Bíblia, ela trabalha muito tranquila com essas questões. Cada um tem uma visão. Cada um tem uma forma de escrever. Cada um tem uma forma de falar do texto. Entendeu? Então, por exemplo, quando Mateus fala de um, Mas o João fala, no capítulo 20, versículo 12, ele fala de dois. Por quê? A pessoa que estava lá viu dois. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, lá no carro tinha duas pessoas. Ah, no carro... Por quê? Uma estava dormindo no banco de trás. Talvez a outra pessoa que passou pelo carro viu uma pessoa se levantando no banco de trás. Isso quer dizer que muda a autenticidade do fato? Não, de forma alguma. Deus, a Bíblia se dá muito bem com essas discrepâncias e ele dá total liberdade ao autor que está relatando ao fato. Não precisa ser minuciosamente igual. Lembre-se, tem pontos que nós não podemos... Por exemplo, os quatro evangelhos, tanto João como Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da divindade de Jesus, eles falam do milagre de Jesus. Nenhum é colocado à prova. Mas, às vezes, um fato corriqueiro, para contar uma história, às vezes, um fala de uma forma como ele viu o fato, e o outro, o escritor, ele fala do mesmo fato, mas escrevendo de forma diferente. E zero de problema, sem problema algum. Bom, concluindo. Quanto mais estudamos e conhecemos a Bíblia, mais facilmente sabemos lidar com as suas aparentes dificuldades. Percebemos que essas aparentes dificuldades não são muitas dentro de toda a Bíblia. Deus não deixou uma revelação contraditória, incoerente, cheias de erro ou mesmo de falha. Cabe lembrar as palavras de Paulo e Pedro. Toda escritura é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. E como Pedro escreve, capítulo 1, versículo 21. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os dois escreveram a mesma coisa de formas diferentes. Eles estão falando que toda a escritura é inspirada por Deus. Os escritores são inspirados pelo Espírito Santo. Eles não estavam juntos quando escreveram isso. Eles são da mesma época, sim, mas eles não estavam no mesmo recinto, eles não estavam na mesma sala escrevendo isso. Deus não é contraditório. Deus, o caráter de Deus é imutável. Ele não muda. Tenha isso dentro do seu coração. E o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de amor, é um Deus que zela pela palavra dEle. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor. Muito obrigado pela Tua palavra revelada. Senhor, nos perdoa, Pai, quando nós, muitas vezes, ou em algumas vezes, nós podemos achar que a Bíblia está errada. perdoa, Senhor. Perdoa, nós não sabemos o que falamos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês virtualmente, né? E que Deus abençoe. Um ótimo culto e um bom final de domingo para vocês. Um beijo no coração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto